Nunca teve amante, pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nove alianças de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Desligo o rádio celular, só a torcida da gavião